Música Meu nome é Augusto Cruz e eu comecei em 1964 no Caetano de Campos. Não fui concursado porque na época a gente entrava assim, entrava né, na época do doutor Adhemar de Barros. Vixe, faz tanto tempo né, doutor Adhemar de Barros. Então a gente me colocou lá. Entrei como servente de escola. Trabalhamos lá até a época de 1977. Música A minha rotina era de limpeza. A gente fazia limpeza, eu fazia limpeza e eu gostava tanto sabe, a gente gostava no ambiente tão gostoso que a gente mesmo sendo da classe pequena, baixa assim, a gente era considerado assim, sabe. O lugar que eu trabalhava era uma ala aí que tinha gabinete médico, aquilo lá tinha gabinete médico né. Tinha gabinete médico, tinha o pessoal do primário que é criançadinha né. Aquela era a minha ala que eu gostava mais. E tinha as outras alas, depois vinha a diretoria, depois vinha o pessoal do ginásio, que antigamente se chamava ginásio né. Então, mais ou menos eu gostava mais do meu pedaço. Quando eu entrei lá tinha o diretor supervisor né, o geral, tinha a diretoria do doutor Cardim né, doutor Cardim. A dona Corinta Scioli, que era da fotografia ali né, que era do primário, que era da molecadinha. Depois tinha a diretora do Jardim da Infância, que era da dona Irene. As classes eram juntas, menina e menina. Mas tinha a fila dos meninos e tinha a fila dos meninas, da mesma classe. Entende? Então as meninas aqui, a fila aqui, a fila aqui dos meninos e as meninas. Então quando eles entravam, eles entravam juntos. Mas lá na sala, tinha a ala dos meninas e tinha a ala dos meninos. Olha, tinha uma professora lá, a dona... Eu esqueci o nome dela, aquela era de matemática. Dona Eneida? Eneida. Dona Eneida. Aí aquela lá, ela... Ah, Eneida, eu preciso de um meio pontinho, dona Eneida. Olha, gente, você fez a prova. Você fez a prova. Eu estou dando a nota que você tirou. E ela era... Severa mesmo. Mas no fundo, no fundo, o pessoal gostava dela. Tinha, tinha, tinha gente, tinha gente assim, meio gente de classe mais elevada, tinha, né? Era só no pinzinho assim que já foram saindo, sabe? Mas assim mesmo com o nome da escola Caetano de Campos, diploma do Caetano de Campos, Nossa, valia, valia. Então, o pessoal entrava para fazer, pelo menos para terminar o curso básico lá do Caetano de Campos, que tinha, estava escrito Caetano de Campos, acabou, né? Eles faziam festa junina, muito animado, muito gostoso, muito... Fazia, além da festa junina, fazia aquela festa da primeira comunhão, sabe? Então, feito para os alunos do primário. Então, fazia a festa da primeira comunhão, a festa junina, é... Muito bom. Fazia muita prenda, porque o pessoal lá podia, né? Então, eles davam muita prenda, então a festa ficava gostosa. Sobrava até para a gente. O nosso serviço era só colocar as mesas, né? Então, era um corredor grandão, de ponta a ponta, botava as carteiras. As carteiras eram umas mesinhas, eram diferentes essas carteiras aí. Então, botava as carteiras, tirava as carteiras da sala de aula, fazia no meio do corredor, fazia aquelas... até virar a curva lá, né? E fazia aquela mesa de doce, doce salgado, assim, né? E a criançada, quando vinha de lá, da igreja, né? As crianças faziam, se regalavam lá. Se lambuzavam lá. Era gostoso. Nossa, Caetana... Então, tinha o consultório do dentista e tinha... A única coisa que tinha lá de fora, que as pessoas vinha, que as mães traziam os bebês, era no porão, era... já era independente do Caetano, né? Tinha um médico e tinha um assistente do médico, posto de pericultura, e o pessoal entrava, descia no porão, as mães traziam os bebês lá, mas era só bebê, né? Por onde as mães estavam? Pela entrada da escola mesmo. Pela entrada, entrava na escola, tem uma escada, tem até a rua de escada, a gente desce no porão. Mas a entrada é principal? Principal. A entrada é praia, é principal. Mas era bem de manhã, só de manhãzinha, sabe? De manhã, criança. Às vezes a gente chegava lá, quando o senhor Jaime abria a porta, já tinha a mãe na porta, esperando, pra entrar. Não saio feliz, assim, sabe? Eu fui feliz durante o período que eu trabalhei. Gostei, nossa senhora, gostei, gostei, gostei. Eu acho que uma pessoa que... um engenheiro que fez Brasília, que não sei o que lá, não foi tão feliz quanto eu, na minha opinião, né? Que limpei chão, limpei banheiro, e eu acho que o cara ganhou um monte de dinheiro. Eu fui feliz, acho que talvez melhor do que ele. Eu sou muito feliz de ter trabalhado no Caetano de Campos. Gostei muito, gostei muito. Ninguém foi feliz igual eu. Gostei, tô saindo. Esse restinho de mago aqui, que saía, mas esses 45 anos que eu trabalhei, cobre isso aí. E com truco ainda. Gostei. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti